E aí, tudo pela ordem? Tudo certinho por aí? Espero que sim, sou o Márcio Oliveira, bem-vindos ao canal Play Android. Hoje a dica é muito louca, cara. Vocês não vão acreditar no que vai acontecer aqui hoje. Seu smartphone, é, o seu smartphone, ele vai falar com você. Mas como isso, louco? Pronto, o Márcio ficou louco agora. Já era esse canal, ficou louco, cara. É o seguinte, pessoal, eu vou dar um exemplo pra vocês, eu vou dar um exemplo pra vocês, porque sem exemplo não vale nada. Olha só, se liga no exemplo. Na sua casa aí, você divide a tomada ou o carregador aí com mais alguém da sua casa. Casa que tem bastante ocupantes, bastante pessoas da família aí, geralmente divide a tomada, divide o carregador ali pra carregar a bateria do smartphone, é verdade? E quando o seu smartphone tá carregando lá, às vezes, vem um espertinho, olha pros lados, vê que não tem ninguém por perto, fala, agora eu vou carregar o meu celular, vou tirar esse aqui da tomada e carregar o meu, né? Depois eu coloco ali, ele nem vai perceber o dono desse smartphone aqui. Ah, mas pera aí, ninguém vai perceber se o meu smartphone não falasse comigo. É, olha só o que acontece. Ao arrancar da tomada, o smartphone avisa que foi desconectado da tomada. Ô louco, louco, me desconectaram aqui da tomada. Márcio, me desconectaram da tomada. Que coisa, não? Interessante. E mais, você pode dar vários gatilhos, pode colocar várias ações pra que vários eventos aconteçam dentro do seu smartphone, como por exemplo, quando ele chegar no nível de bateria, ele te avisar, quando chegar numa determinada temperatura de bateria, ele te avisar, várias outras coisas. São várias ações que você pode fazer pro celular se comunicar com você. Vou mostrar pra você alguma aqui, como criar uma ação, então, pro smartphone se comunicar com você. Você vai utilizar um aplicativo que tá grátis na Google Play Store, que se chama MacroDroid. MacroDroid, pessoal, aplicativo espetacular. Depois que eu utilizei esse aplicativo, eu comecei a fazer várias ações aqui e gostei. Toda hora tô criando uma nova aqui. Vamos criar uma junto comigo. Eu vou abrir aqui o MacroDroid. E aqui, pra você criar uma ação, você vem aqui em adicionar macro com assistente. No vermelhinho. Bacana. Olha só, pessoal, agora você vai escolher um gatilho para o evento. Como você pode observar aqui, tem várias opções. Aplicativos, bateria, chamadas, conectividade, data e ordem. Nossa, tem várias opções aqui. Cada uma dessas opções aqui, eu vou entrar aqui numa delas, como por exemplo, bateria e potência. Aqui nós vamos ter mais ações que você pode fazer dentro do campo bateria e potência. E você pode fazer isso em aplicativos, chamadas, conectividade e outras funções. Mas dentro da bateria e potência aqui, nós temos, como por exemplo, você pode colocar um gatilho para botão lateral pressionado várias vezes, para estado de economia da bateria. Quando a bateria entrar em modo de economia, o celular te avisa, ô louco, a sua bateria aqui entrou em estado de economia agora, beleza? Beleza. Você pode colocar uma ação para temperatura de bateria, quando o seu smartphone estiver muito aquecido, que já está na hora de desligar, ele te avisa, ô louco, louco, desliga aí o celular que vai explodir tudo aqui. Você pode dar essa ação para ele, entendeu? Ou você pode, carregador conectado ou removido, que a gente fez aqui o exemplo para vocês, tem a opção aqui, nível de bateria, quando o meu celular chegar a 50%, eu quero que ele me avise para me dar uma calmaria aqui. Ô louco, bateria chegou nos 50% aí, beleza? O celular te avisa, hein? Voz. Vamos dar uma ação aqui para ele, carregador então, conectado ou removido? Clicando aqui, aqui você escolhe a opção. É só um exemplo, mas você pode fazer essa mesma transação, esse mesmo procedimento aqui, com os outros recursos aqui do aplicativo, com as outras ações, os outros gatilhos que a gente já falou aqui. Beleza. Eu quero o seguinte, quando desconectar meu smartphone da tomada, eu quero que ele fale alguma coisa, entendeu? Eu quero que ele fale alguma coisa. Então eu venho aqui, ó, carregador desconectado. Clico em OK. Bacana. Agora eu venho aqui em ações, na categoria ações. E aqui em ações eu vou até ações do dispositivo. E aqui, pessoal, eu vou até falar texto, né? Na opção falar texto. E aqui é o seguinte, eu vou escrever aqui o texto a ser falado. Então escreve aí algum texto aí que você quer que ele se comunique para você quando acontecer de desconectar lá da tomada. Pode colocar o que você quiser aí, beleza? Coloquei, Márcio, me desconectaram da tomada. Você pode fazer o teste aqui no botão de teste, para ver se ficou tudo certinho, olha só. Márcio, me desconectaram da tomada. Não, eu quero Márcio... Vamos colocar mais um Zou aqui no Márcio. Para dizer que, né? É, para me chamando. Vamos lá, teste. Márcio, me desconectaram da tomada. Bacana. Já coloquei aqui o texto a ser falado. Aí se você quiser marcar essas três opções aqui, você pode marcar, tá ok? Essas três casinhas de opções aqui, você pode marcar. E aí você vem até aqui em OK, olha só. Clica em OK. Aqui embaixo você confirma. E bacana. Agora você vai colocar aí um nome para a sua macro, para você não se perder. Porque vai que você cria outros macros aí. Macro que estou falando é gatilho para que essa ação aconteça, para que esse evento aconteça. Então vou colocar aqui carregamento. Carregamento de bateria. Só vou colocar carregamento aqui. Já está, já era. Carregamento, bateria. Só para mim não se perder nas minhas macros, nas minhas ações, nos meus eventos aqui. Clica em OK. Agora toda vez que ele estiver carregando a bateria lá e for desconectado, ele vai avisar aí com a voz. Bacana, né? E você pode dar muitas outras ações para o seu smartphone utilizando o MacroDroid. É, esse aplicativo super esperto aí. Que deixa teu celular falante. É, um celular falante. Muito louco, né? Pessoal, quero saber. Quem gostou dessa dica aí, deixa aquele like para fortalecer o vídeo. Beleza? Deixa o like lá para a gente lá. Comentem, comentem, comentem lá. Que é muito bom vocês comentarem. Falar que da hora isso aí. Se você tiver alguma outra dica relacionada a esse aplicativo, algum outro evento super legal que pode fazer aqui dentro do aplicativo, fala para mim também lá em comentários que a gente vai trocar aquela ideia gostosa lá no comentário. Irmão, até o próximo vídeo. Fique com Deus sempre. Valeu!